Dicas CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E vai voltar que eu boto fé. Alô Bruno GDL, alô Amandinha, alô Rose, toda a galera de Araçuenha, alô Marquinha, alô MD, publicidade, tamo junto, viu? Primeiro, achou o Tinder no seu celular. Depois, falou que tá solteira pra me provocar. O que adianta que cê gosta mesmo é de mim. Toma de paz pra você, minha, esquecer assim vai dar o nada. Não pare só com a peneira furada. Vai, vai, por que que é? Muita de amor não é. Muita de carinho não é. Vai, vai, por que que é? Muita de amor não é. Muita de carinho não é. Vai, vai, por que que é? Muita de amor não é. Muita de carinho não é. Vai, vai, porque quer Se bater de amor não é Se bater de carinho não é Se vai voltar que eu volto o pé Alô Sabrina, alô Sabrina, sou aí Alô toda a galera, Márcio de Almeida Alô meu parceiro, Diego Lima, tamo junto, viu? Falou que ia ligar e não ligou Que o amor da sua vida era eu Prometeu me, Amara e não me Amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, ensine, me ajuda a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Ligou o Fernando e pra vocês O xerife do piseiro Falou que ia ligar e não ligou Que o amor da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, ensine, me ajuda a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Que eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim, eu não aguento mais viver assim Sucesso! E para mentir pra mim, eu não aguento mais viver assim